Salve galerinha do YouTube! Tava mexendo nas minhas coisas aqui, achei um joguinho que eu tinha feito pro Processing, né? Eu ia fazer o vídeo dele, acabei deixando pra depois E já fiz o vídeo dele, agora a gente vai fazer uma gameplay, né? Vamos jogar aqui pra ver como é que ele é Bom, uma coisa bem simples, você controla uma navezinha Ela tem um certo número de células, você precisa capturar essas células durante o jogo E vão aparecer umas placas que vão remover as suas células Se chegar a zero, você perde Belezinha, vamos testar pra ver É o JetPomp Começa pressionando A Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo Só cuidado que o pessoal tem que adicionar a biblioteca de áudio, né? Tem que baixar lá igual você faz com o Arduino Belezinha A gente tem ali o número de células, cinco células A gente vai pegando essas caixinhas aqui, brancas Vai aumentando as nossas células Se você bater nas grandes, você vai perder, né? Chegou a zero, já era Eu também posso pressionar o Z E soltar uma bomba E soltar uma bomba Mas essa bomba eu preciso conseguir 25 células Se eu poder estourar ela Ok? Se você estourar ela, você perde 25 células Mas dependendo da situação, pode te salvar Aqui é um jogo bem simples Eu fiz com as imagens Que eu achei na internet Conforme você vai catando As células, elas vão se alinhando, né? De uma forma geométrica O comportamento dela vai ficando Diferente, né? Olha lá Agora ela está indo para frente É isso aí Tem um recorde ali embaixo Eu acho que eu estou fazendo um recorde de novo Esse aqui parece o cenário do Windows, né? Tá ficando mais difícil Começam a vir placas com maior valor Mas tem que gastar bomba Tá? Eu fiz um truquezinho Para quando a imagem A imagem está vindo, né? Se fosse uma paralaxe Mas chega uma hora que a imagem acaba Quando a imagem vai acabar Ele solta uma bomba automaticamente E troca de fases Troca de foto, né? De imagens Pô, de até que eu estou jogando bem, hein? Três bombas já Tem o número de estágio ali Eu ainda estou no terceiro estágio Tem fase pra caramba Ó, às vezes é melhor você passar por cima disso Às vezes é melhor você passar por 18 caixinhas Tô que soltar uma bomba Que vai gastar 25, né? Então é um jogo meio matemático aí Agora fiz sozinho Troca de tela Quando troca de tela Todos os inimigos desaparecem Quando solta a bomba também A gente está vendo que está ficando difícil, né? Você pode passar de lado nas peças Pra tentar evitar o estrago Mas nem sempre dá certo A navinha só muda pra seguir pra baixo Aí voltou pra terra Parece que tem um saco de lixo ali na terra Belezinha, só tem uma bomba agora Ai, ganhei, vai Melhor perder 25 do que perder 38, né? Matando aí Só baixei a imagem Tiquei ela pra 720 1280 720 E você cria uma fase nova Eita Mais pra frente Mais pra frente eu pretendo fazer um programa Utilizando o Arduino no processo E parece que é bacana Caramba, eu botei bastante fase Não precisava estourar Mas não sei Agora acabou As bombas Opa, ganhei mais uma Opa, ganhei mais uma Opa, ganhei mais uma Tchau, tchau. Sempre lembrando o pessoal dar um like nos vídeos, inscrever aí, ativar as notificações, o sininho, ok? E também colocar nos comentários o que o pessoal gostaria de ver, pra gente tentar fazer aí, ok? Tchau, tchau. Eita, agora o bicho tá pegando. Aumentou o número de blocos, né? Tchau, tchau. Vamos aqui na Via Láctea, ao vivo. Começando a ficar engraçadinho, colocando umas brincadeiras na edição. Eita! Cerquei. Eu sei que o pessoal tiver algumas dicas aí, pra poder melhorar as visualizações do trabalho. no canal passar pra gente aí nos comentários que eu não entendo nada disso, só sei fazer os vídeos. Eita, agora é o fim. Me dá um aviso quando você não tem mais células, né? Quando você tiver menos de três células. Tenho oito agora. Qualquer plaquinha agora acabou com o jogo. Se eu acabar agora, ganha. É isso aí. Bom, jogamos bastante. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou dá um like. Não se esqueçam aí de ativar as notificações, galera. Até a próxima. Valeu! E aí 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 E aí